Mas a grande maioria dos cantores baianos que fizeram sucesso achavam que tinha um rei na barriga, achavam que era o rei. Por isso que muitos deles caíram, saca? Porque a soberba precede a queda. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo vamos falar como foi que Thierry começou com as suas composições e também vamos falar o quanto que Thierry cobra por cada música que um cantor grava dele. Nós vamos falar mais um pouco logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, antes de ver de nós irmos ao vídeo, gostaria de pedir para você que está chegando agora no canal primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like porque assim você vai estar por dentro de todos os conteúdos que eu postar aqui no canal. Embora todo o Brasil hoje conheça Thierry como um dos maiores cantores e compositor, nós baianos conhecemos Thierry das antigas, desde a época que ele cantava na banda Fantasmão, banda de pagode baiano. Naquela época Thierry não fez só sucesso na Bahia, mas sim um sucesso em todo o Nordeste. E com suas composições, Thierry hoje tem composições na voz de Gustavo Lima, Marília Mendonça e diversos outros cantores aí que você conheça. Muitas das vezes você deve ter ouvido aí uma música na voz de algum cantor que fez um grande sucesso e nem sabe que essa música é de Thierry. Eu já trouxe um vídeo explicando, se você quer ver, eu vou deixar o link aqui em cima no card e também vou deixar o link aqui na descrição. Enfim, esse não é o assunto do vídeo. Hoje nós vamos falar o quanto que Thierry cobra para cada cantor que grava a sua composição. Essa entrevista saiu lá no site do G1. Mas antes de eu falar o valor que Thierry cobra, primeiramente nós vamos falar como foi que Thierry começou com as suas composições. Recentemente ele deu uma entrevista a Sacramento, que é empresário da banda LaFour, Iago Danadinho e diversas outras bandas e ele falou como foi que ele começou aí a compor. Ele também ressaltou que logo no início ele sofreu bastante e ia para frente dos estúdios e os cantores praticamente nem ligavam para ele. A entrevista está muito bacana e vocês podem também conferir isso lá no Instagram de Sacramento porque você vai gostar muito e com certeza vai lhe incentivar bastante. Enfim, deixe mais nem menos e vamos logo mostrar aqui um pouco dessa entrevista que Thierry falou. Vamos ver. Tem muita gente hoje em dia, só abrindo outro parêntese, tem muita gente hoje em dia que chega assim, ah, esses compositores não dão oportunidade para a gente, não dão oportunidade. As pessoas não sabem o que a gente ralou. Vitimismo, eu detesto. As pessoas não sabem o que a gente ralou. A gente teve muita porta fechada, a gente ia, a gente corria nos estúdios para bater, para encontrar cantor que às vezes dizia assim, ah, não tenho tempo. Os caras tiravam a onda mesmo. Eu não tenho tempo para te ouvir agora. É verdade. Me manda aí, dava número errado. Verdade. Vários aí, até cantores meus. Até um cantor meu era assim, porra. Exatamente arrogante, mas comigo quem mandava sempre foi eu que mandei. Nunca, sempre foi eu que mandei. Chegava com a música, vai gravar porque eu quero. Eu nunca tentava humilhar cantores, compositores. É a realidade, porra. Eu não vou generalizar, eu não vou generalizar, não. Mas a grande maioria dos cantores baianos que fizeram sucesso achavam que tinha um rei na barriga, achavam que era o rei. Por isso que muitos deles caíram, saca? Porque a soberba precede a queda. Com certeza. A soberba precede a queda. Então muitos deles destratavam as pessoas, não ouviam, não davam atenção. Vários. Humilhavam, é real. Então, é, a gente se humilhava pra devolver a música da gente. É bom falar aqui pro pessoal, por isso que... Por isso esse papo aqui, pra mostrar, entendeu, Thierry? É isso aí, que eu quero que o pessoal veja quem é o Thierry, o que você passou pra ser, esse cara foda que você é hoje, você nunca desistiu. Eu vi você, foi humilhado, porra. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Continue. Esse é isso que eu... E aí, o que foi que eu fiz pra poder chegar lá? Eu comecei a olhar, é o que eu falo pra todo mundo. Você quer ser compositor? Você, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é procurar um cara da sua rua que cante. Você pega a sua música, entrega pra esse cara da sua rua que tem um sonho de ser cantor. Se você fazer esse cara da sua rua fazer sucesso, aí você vai estar pronto pra que o bairro conheça a sua música. Se o bairro gostar, você vai estar pronto pra sua cidade gostar. Se a sua cidade gostar, você vai estar pronto pro seu estado gostar. Certo? Porque aí foi isso que aconteceu comigo. Degrau em degrau. Degrau em degrau. Eu lembro que a primeira música minha que foi de sucesso no sertanejo foi gravada primeiro pelo Papazone. Você lembra do Papazone com o Fabinho? Com o Fabinho. Tá gostoso, tá gostoso. Com a música mesmo? É, vai vendo. O Papazone gravou aquela... vai vendo? Foi a primeira gravada, vai vendo. Então assim, quando a música é sucesso, inclusive tem até gente de Minas, do Brasil inteiro aqui vendo essa história, que é a primeira vez que eu conto essa história, quando a música é sucesso, vem gente do Brasil inteiro buscar e teve um certo dia que eu recebi a ligação do Bissa, que inclusive é meu amigo hoje, empresário do Lucas Lucro. Chegou o Thierry. Essa música tá liberada? Como é que é? Eu falei, tá liberada. Vai vendo a minha, do Magno, do Flavinho, do Cadete. Grande beijo pro Flavinho pro Magno também. Flavinho, Magno. E aí, nessa época aí, eu fui lá e falei, não, vamos. E a gente não sabia que a música ia ser esse sucesso estrondoso, né? Nós não sabíamos. Então assim, Deus tem um plano na sua vida. Não adianta você ficar querendo botar a carroça na frente dos bois, desesperado pra que as coisas aconteçam. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Se for o plano de Deus na sua vida de você fazer sucesso, de você ser um empresário de sucesso como você é, vai acontecer, entendeu? Então a gente tem que saber esperar e ter paciência, né? Paciência. E aí, a música estourou e depois dessa música da Vai Vendo, que foi um dos grandes sucessos de composição, começou a vir todo mundo. Aí veio o Jorge Matheus, veio o Simone Simária, o Elen Safadão. Veio todo mundo querer saber quem foi o cara que fez Vai Vendo. Sucesso. Que o Lucas Lucro tinha batido uma e estava sem sucesso. O sucesso, ele só vai acontecer quando você estiver pronto. Com certeza. É uma oportunidade que você tem, que você tem que fazer essa oportunidade gerar, entendeu? Recorrência. Isso. Aí o Jorge Matheus veio atrás, o resto do Brasil veio atrás, e a gente tinha assunto pra oferecer pra eles. A gente tinha... Não ressalva isso aí. Oi? Não ressalva. Você falou, sucesso tem que vir quando você estiver pronto. Aí, se você não estivesse pronto, o Jorge Matheus ia chegar você sem composição, se você não estivesse preparado. E aí? É. Tem que se preparar. Pois é, rapaziada. Como vocês acabaram de assistir, o relato de Thierry, ele falou que anteriormente, lá no seu passado, ele sofreu bastante para chegar ao que ele é hoje. Embora hoje, muitas pessoas já querem começar e já querem logo ter sua composição gravada aí na voz de cantores gigantesco, como o Thierry falou, primeiramente, você tem que conquistar o cantor da sua rua, depois do seu bairro, e depois do estado, e por último, o Brasil. E foi assim que Thierry fez. Como vocês sabem, Thierry começou lá na sua cidade cantando, depois ele foi pra Salvador, começou na banda Fantasmão, e hoje Thierry é conhecido em todo o Brasil. E como eu falei pra vocês, que eu iria falar o quanto que Thierry cobra por suas composições para cada cantor gravar. Essa reportagem saiu lá no site do G1, como vocês sabem, é um dos maiores sites do Brasil, e esse site pertence à Rede Globo. Lá eles destacaram que Thierry chega a cobrar de 15 a 30 mil reais por cada composição. Cara, esse valor é muito bom. é excelente, cara, porque de 15 a 30 mil, nossa, e vocês sabem que esse valor pode chegar a muito, muito mais alto. Por quê? Além de o cantor gravar sua composição, ele vai pagar pra você, e depois se essa composição, por exemplo, ganhar o mundo, cara, você vai ganhar muito dinheiro com direitos autorais. Se você quer ver só um exemplo disso que eu estou falando, eu trouxe aqui essa semana um vídeo no canal falando de um compositor que é da Bahia, que ele ganhou quase 6 milhões, quase não, foi 6 milhões e alguma coisa de reais com sua composição logo após Gustavo Lima gravar. Se você não viu esse vídeo, é muito bom você ver, porque ele está muito top. Mas enfim, voltando ao assunto de Thierry, esse valor é um valor muito bom, cara, porque direitos autorais, hoje você ganha muito. Por exemplo, aqui no canal, se eu postar um vídeo com mais de 10 ou 15 segundos, já dá direitos autorais. Ou seja, o vídeo que eu fiz, eu não vou perder o vídeo, porque eu vou ganhar em visualizações, mas na questão de money, de dinheiro, vai todo para o compositor da música, só para vocês terem noção. Cada vez que uma música de um cantor toca no YouTube, ou em qualquer plataforma digital, o cantor já está ganhando. Por exemplo, você sai daqui do meu vídeo, você vai escutar um CD de Thierry em algum lugar. Automaticamente, o YouTube vai lá e já está pagando, ou sua música, ou Spotify, ou Dezzy, qualquer plataforma digital vai estar cobrando para o cantor. E isso se chama direitos autorais. Para você ver que vale muito a pena você investir em composição. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, é só ficar no nosso canal e assistir mais vídeos, porque aqui tem muito vídeo top. Muito obrigado, eu te espero no próximo. Tchau, 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 tchau.